Olá, você que nos acompanha, começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 358. As regras desse programa estão previstas na Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, sete pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 8 minutos e 34 segundos. O primeiro participante é José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Estamos começando um novo ano, um feliz 2016, com todas as mazelas que podem aparecer por aí. Vamos começar com a questão da educação. Nós tivemos, ao final do ano, o senhor governador anulando a reestruturação das escolas e, ao mesmo tempo, tivemos a exoneração do secretário. E, recentemente, soubemos também que foi exonerado o senhor chefe de gabinete também. É claro que a gente sabe que a educação é uma coisa especial e necessária para o progresso da cidadania e para a qualificação do nosso povo. No entanto, já dissemos isso muitas vezes, a educação aqui no Estado de São Paulo é uma das piores do Brasil. Nós temos, segundo dados estatísticos, por volta de 2 milhões de jovens e adolescentes fora da escola. Por quê? Porque a educação é de má qualidade e não propõe, de fato, uma educação que os congregue e os incentive para que continue nas escolas. Recentemente, tivemos um café filosófico no canal 2, TV Cultura, e o senhor Augusto Franco fez uma explanação a respeito das questões educacionais e o desenvolvimento da sociedade. E ele disse que se uma pessoa lá do século XV viesse hoje para os nossos tempos, teria uma coisa que ele reconheceria, a escola, porque ela não mudou, ela é a mesma do século XV. E aí, no decorrer, ele chega a dizer que a juventude está do jeito que está atualmente, porque, dizendo elas, juventude, os nossos sonhos não cabem nas vossas urnas. Isso explica, por exemplo, o que está acontecendo com o movimento da juventude no Brasil. E também ele diz o seguinte, nós temos que atentar para uma questão, que o velho morreu e esqueceu de deitar, e o novo ainda não sabe andar. E, por isso, a educação tem que se modernizar para que a gente melhore a qualidade da cidadania. Outra coisa muito importante é que nós tivemos um ano considerado de muita crise econômica, financeira, política e etc. Só que a questão da crise econômica, eu tenho conhecimento suficiente para dizer o que vou dizer agora. Ela é proposta pelo mercado financeiro, porque os grandes capitalistas, abutres, exploradores e parasitas da sociedade, no mundo inteiro, cobram juros exorbitantes, principalmente do terceiro mundo. E, por incrível que pareça, o juro mais alto, até o real, é cobrado do brasileiro. E parece que aqui no Brasil, a elite nossa não se preocupa com a qualidade da sociedade brasileira. Não quer ela desenvolvida, porque estão amarrados com o mercado financeiro e o mercado industrial internacional. E são exploradores. Por exemplo, 40% do mercado de loja em Miami eram os brasileiros que alimentavam. Depois que o dólar foi para onde foi, que foi um reajuste, porque nós sabemos que o real hoje vale um quinto do valor que ele tinha quando ele foi instalado, estabelecido. Então, portanto, ele ainda está barato, segundo essa perspectiva. E lá, a crise é altíssima. Eu digo em Miami, porque o mercado lá não está se sustentando, porque não tem brasileiro indo para lá. E nós temos uma mídia safada, que são as elites, as grandes mídias, da TV, do rádio e da televisão, que reforçam isso, porque eles são financiados exatamente por esses bandidos do mercado financeiro internacional. Hoje é dia 3. Ontem, dia 2, a Bolsa de Valores do Brasil teve uma queda de, uma desvalorização de quase 5%. Quem praticamente mais desvalorizou foram duas empresas. E eu aqui digo uma coisa interessante. Se critica muito a questão da Petrobras, mas a Vale foi responsável por metade. E a Vale está na mão de quem? Está na mão da empresa privada, vendida por 10 tostões pelo senhor FHC, e com ela mais algumas outras empresas, que diz que ia resolver o problema da dívida no Brasil. O senhor Ciro Gomes tem um livro que ele declara, textualmente, na época do Real, as empresas brasileiras, as três maiores empresas, valiam 75 bilhões de dólares. Nossa dívida era de 60 bilhões. Venderam as três empresas e pagaram só 25 bilhões. Por quê? Porque foram vendidos com os títulos podres, que o senhor Fernando Henrique reconheceu o seu valor de face. Então, a herança maldita que nós temos, quando o governo do senhor Fernando Henrique acabou, nós devíamos 600 bilhões de dólares, aliás, de reais. E hoje, estamos devendo por volta de 3 trilhões e meio. E é juros sobre juros que já é considerado totalmente ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, parece que todo mundo se faz de morto e não quer atentar para uma auditoria real da nossa dívida. E, com isso, nós temos, por exemplo, em 2014, pagou-se 311 bilhões de juros, pagou mentira. Metade disso daí foi renovado em título. E esse ano que passou agora, foi mais de 500 bilhões. E aí, fala assim, nós temos que fazer um ajuste de 130 bilhões. Então, vamos fazer o quê? Tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde, resolver uma coisa que é mal explicada, que é a questão da previdência, porque a previdência, ela só independente, não tem déficit nenhum. Esse ano, ela terminou com 50 bilhões de superávitos. 30 segundos. Então, nós temos que atentar para uma questão muito mais séria. Nós temos que ter governantes com coragem para fazer uma auditoria e dar uma banana para a dívida, porque assim nós resolvemos o nosso problema social e educacional. e vamos ter uma sociedade de primeiro mundo. Muito obrigado. Próximo participante, José Marques da Silva. Bom, uma boa tarde e um bom ano a todos, pessoal que nos dá esse suporte, os amigos que estão aqui na audiência, e você que está nos vendo no sábado, na retransmissão. Antigamente, a gente falava assim, ano novo, vida nova, mas 2016 está sendo o rescaldo, a suma, o sumo de 2015 ainda, das crises, talvez sejam resolvidas em 2016. Mas, diante, eu como sou paulista, nascido em Santos e paulista, eu gostaria de começar com acidez, começar com veemência o ano de 2016. E qual é essa veemência? A veemência, às vezes, não é preciso ser gritada, não é? A veemência é o seguinte, eu acho que está na hora de todos os governantes de governos em suspeição pegar a malinha deles e cair fora. Agora, eu não estou falando do que é falado todos os dias. Todos os órgãos de imprensa, todas as pessoas na rua, as pessoas estão pedindo para que o governo do PT saia, não é? Porque está em suspeição. Mas eu hoje venho falar sobre o governo do PSDB, aqui em São Paulo. Um governo em suspeição, vamos fazer uma comparação, uma metáfora. Se você estiver na rua, conversando com seu amigo, numa esquina, às duas da madrugada, e passa uma viatura, a viatura vai parar. Pelo menos diminuir a marcha e examinar quem são esses dois. Examinar e investigar quem são as duas pessoas que estão na rua, às duas da madrugada, o que eles estão fazendo? São duas pessoas em suspeição. Mas eu venho aqui falar dessa tribuna de uma maneira fútil, volúvel? Não. Eu venho falar da suspeição do governo do Estado de São Paulo, baseado em várias acusações. Então, a principal delas, a principal delas já está sendo esquecida, que foi na época da privatização. E na época das privatizações, a gente não pode se esquecer que o atual governador, ele era o homem que assinava. Era o homem que assinava. Ele era o braço do Mário Covas, do governador Mário Covas, meu conterrâneo de Santos, um homem de muitas lutas, e muito conflito dentro do PSDB também. Mas eu quero observar que isso não é um elogio ao Mário Covas, é uma característica dele, não é? Não é um elogio, porque eu não sou do PSDB, não sou de partido nenhum, então eu não posso elogiar nesse sentido. Então, vamos lá. O Dersa, que todos conhecem, todos nós conhecemos o Dersa, com as privatizações, se a gente for armar uma comparação, a gente não sabe mais por que o Dersa ainda existe. E eu estou falando de governo em suspeição, um governo em suspeição, um governo suspeito. E por que suspeito? Porque existem livros que trazem números de documentação. Ah, você está falando do que ouviu? Não, eu estou falando do que eu li. Eu tenho esses livros e qualquer outra pessoa pode ter. Livros com número de contas, de dinheiros desviados. Situações suspeitas, como por exemplo, vou tocar na ferida aqui, todo mundo conhece o crime da Suzane Ristoffen, a loirinha criminosa que muitos falam, mas pouca gente fala que um dos motivos, e isso quem falou, não sou eu, quem falou foi o autor do livro Ristoffen, o assassinato dos pais de Suzane. O nome dele é Roger Franchini, ou Franchini. Ele diz que ela descobriu que o pai desviava dinheiro na construção do rodoanel, ou como o governador fala, do rodoanel. quem roda o anel, quem roda o anel, deixa eu ficar quieto, não vou falar quem roda o anel, quem teria que fazer isso, mas no livro está de forma afirmativa, é afirmativo que bilhões, que milhões, aliás, milhões, o Manfred Ristoffen, ele tem essa conta lá fora. Agora, aí vem um procurador que também citou isso no processo. Deixa eu ver se eu tenho, não tenho o nome do procurador, mas ele era o procurador do caso. Ele levantou essa situação. Como é que pode um homem que ganhava 11 mil reais no Dersa, e ele tem milhões lá na Suíça? Agora, a solução disso, governo em suspeição, porque quem defendeu a menina foi um advogado ligado ao PSDB. E agora, em que situação que está esse caso? A menina continua presa, inventaram mil histórias para ela, quando era para ela sair, ela dizia-se que ela era homossexual e tinha um relacionamento homoafetivo lá dentro da penitenciária e ficou com dó de sair e a companheira ficar. Ô, meu amigo, isso é governo em suspeição. Agora, essa casa aqui investiga? Não investiga. Por que que não investiga? Mesmo sendo de outros partidos, mesmo sendo, às vezes, nem da base aliada. Por quê? Porque é a estratégia do político brasileiro. Eu vou fazer, eu vou jogar pedra em você para que você jogue um caminhão de dinheiro em mim para que eu fique quieto. Governo em suspeição? Sim. Governo em suspeição? Ele não pode continuar. Ele não deve continuar. E eu estou, sim, aqui, eu não sou ninguém para isso, mas sou um cidadão paulistano. Estou pedindo que se o senhor governador tiver vergonha na cara, tiver a formação religiosa que ele diz ter, que dizem que ele faz parte de uma instituição dentro da igreja católica, não posso afirmar, dizem, ele tem que renunciar. Ele tem que renunciar para que essas, ou pelo menos se afastar, para que essas suspeitas sejam devidamente investigadas. Porque, como eu falei, se estou eu e um amigo parado numa esquina às duas horas da madrugada, o que vai acontecer? Passando uma viatura, nós, eu e meu amigo, nós estamos numa atitude suspeita. A viatura vai diminuir a velocidade ou vem pedir documentação para a gente, vem pedir nossos documentos. Então, nesse momento, no início dessa tribuna, em 2016, eu estou sim pedindo, como cidadão, a renúncia do senhor governador. Pedindo a renúncia dele e ou o afastamento até que todos esses casos sejam elucidados, para que ele volte até com mais força para governar. Porque dizem que, pessoalmente, ele é um homem íntegro. Essa é a imagem que o senhor Geraldo Alckmin nos passa. Então, que ele seja íntegro após essa investigação. Assim como muitos outros estão passando. O companheiro dele lá em... no Paraná, Beto Richa, está passando por isso. Então, é isto. Eu sou um cidadão que hoje eu venho aqui. Teriam vários outros casos, tá, gente? Teriam vários outros casos para falar. A privatização da FEPASA que eu presenciei, que eu trabalhei na FEPASA. E outros, e outros casos. A Sabesp, que já foi. O caso do TCU, aqui, Tribunal de Contas, enfim, diz o Estado de São Paulo. Então, eu sim, como cidadão, peço que o governador se invista de vergonha e peça a sua renúncia ou se afaste para as investigações. Muito obrigado. Próximo participante, Maria Eliane da Silva. Boa tarde a todos. Eu sou Eliane, sou lá de Diadema. E é um prazer estar com vocês este ano, de 2016. E que vocês... E eu quero pedir também para que vocês venham participar da nossa Assembleia Popular, porque aqui você tem voz e vez. E o meu sucessor, José Roberto Marques, está apoiado em prol de nós estarmos pedindo a suspensão, a saída do governador Geraldo Alckmin, que merece um troféu, calamidade pública total. Bem, mas, voltando aqui, eu quero falar um pouco da minha cidade de Diadema. E, lamentavelmente, ela caiu nos holofortes no dia 27 de janeiro, referente à morte do menino de 10 anos. Esse menino morava em Eldorado, era vizinho nosso, que o próprio amigo violentou essa criança e roubou o celular o amigo de 14 anos. E que apareceu em todos os jornais, como todos viram. Mas, o cemitério de Diadema fica umas perguntas no ar, como que um menino de 14 anos leva um corpo para ser incinerado dentro do cemitério de Diadema? Como que um menino, um adolescente de 14 anos, ele tem a chave do cemitério de Diadema? Como que esse menino, ele escondeu o corpo, se não fosse os vizinhos, denúncia anônima, esse corpo até hoje não seria encontrado, seria incinerado? Como que essa criança, como que esse jovem, ele teve acesso ao cemitério de Diadema? Então, essas ficam as perguntas que eu espero que o prefeito, que a direção do cemitério de Diadema, ela venha nos dar para a população de lá. porque os diretores, se corpos, quantas vezes eu já trouxe aqui nessa assembleia, nessa tribuna, as denúncias de falar de corpos, corpos de crianças, corpos de adultos, eles são, de fato, ocultados, roubados do cemitério de Diadema. A direção do cemitério, que o cemitério, ele se encontra na Alameda da Saudade, no Jardim Conceição. Como que pode corpos serem furtados, corpos serem levados para o cemitério para ser arquivo morto, para serem escondidos, para deixar as famílias assim? Como que as pessoas têm acesso ao cemitério de Diadema? Como que uma pessoa, um cidadão, um munícipe, ele falece, ele não tem direito de enterrar gratuitamente o seu parente que mora em Diadema, como eu já falei aqui nessa casa? Por quê? Porque a administração do prefeito Lauro Michos, a administração do PV, eles estão deixando a desejar, eles estão eles estão, como eu posso falar para não usar um termo mais grotesco, eles estão furtando os cidadãos de Diadema. E até quando nós moradores de Diadema vamos estar passando por isso? Até quando Diadema retrocedeu, voltou para os anos 90, aonde a nossa cidade tinha acabado os pancadões, os pancadões voltou em pleno século XXI, os pancadões de Diadema voltou com corda total, as orgias que os jovens faz hoje estão demais nas ruas, os bares abertos até 5, 6 horas da manhã, nós trabalhadores saímos 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não conseguimos nem dormir durante a noite que está demais, os jovens, o que tem para os jovens em Diadema? nada, o que, aonde vamos parar? o que o senhor prefeito irá fazer para a nossa cidade? você chega em Diadema, você já é assaltado, o índice de estrupo na cidade de Diadema está demais, demais, lá as nossas praças, eles não mandam roçar as praças, carpi, lá está demais, a gente tem medo de andar nas ruas com tanto mato, com tanto usuário de droga, com tanto bandido, 5 horas da manhã os assaltos estão demais, Diadema retrocedeu, essa gestão que o povo acreditou que seria uma gestão diferente, ela está fazendo retroceder a cidade, Diadema nunca, nunca mais esteve no Zolofort quanto nos últimos 4 anos essa gestão desse prefeito Lauro Michels, como pode, como pode um cidadão ter acesso de amputação de cadáver dentro do cemitério de Diadema, como pode os corpos serem mexidos, serem roubados, serem vendidos dentro da nossa cidade, então essas perguntas eu vou deixar aqui, eu espero que nós tenhamos respostas, respostas claras, respostas concretas e falar que esse ano é um ano eleitoral e vamos com fé em Deus vamos mudar esse prefeito da nossa cidade que infelizmente Diadema deu 50 anos para trás, Diadema voltou para trás, Diadema está no auge da violência, Diadema está no auge da corrupção, Diadema está no auge de uma má gestão onde o nosso prefeito só culpa a ex-gestão, só culpa a presidenta e ele como prefeito, ele que tem, Diadema existia, o Diadema Legal com as guardas municipais onde atuava, ele acabou com tudo, então fica aí o nosso repúdio ao prefeito Lauro Michos do Partido Verde, que de verde não tem nada e que a cidade de Diadema está cada vez, cada vez mais de luto, isso aqui fica o nosso repúdio, o nosso arrependimento, os nossos pesares para a família do garoto que faleceu e até o próximo programa contamos com vocês. Boa tarde. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu pai, Deus Todo-Poderoso, por mais uma grande oportunidade que ele está nos dando a cada um de nós nesse novo ano, nessa nova era, nova data, nova tarde, quero também parabenizar a Bruninha, parabéns pelo aniversário aqui na TV, um ano de TV Assembleia, junto com o seu companheiro, nosso amigo, em nome de todos os amigos aqui, graças a Deus, no nome da dona Mari Lu, que é do voto consciente da Câmara Municipal, onde acompanhou o meu trabalho ponto a ponto, e junto com os demais órgãos competentes na avaliação, fui eleito como vereador número um na área da saúde por vários motivos, motivo que o próprio voto consciente sabe. Então, eu quero também parabenizar todos os presentes aqui, os amigos que estão aqui passando essa mensagem extraordinária, cada um, e quero dizer que eu também sou autor do projeto da proposta que se tornou ele em redução da maioridade penal a zero e que foi reduzido apenas para 16. De lá para cá são dezenas, centenas de assassinatos que houve através de jovens com 12, 11, 16, 17 anos, 15, etc. Agora mesmo, a nossa colega, nossa futura prefeita de Diadema, acabou de falar que um de 14 tirou a vida de um de 10. Então, eu também luto incansavelmente para que seja transformada em lei a proposta que tudo que for tirado das pessoas através de roubo, assalto, assassinato, roubo, assalto e furto, que a pessoa só junte com a nota fiscal o BO e se aproxime de qualquer agência bancária e receba o valor integral da nota fiscal referente ao bem que tiraram através de roubo e assalto. E também defendo incansavelmente para que os presos sejam sustentados por ele mesmo ou por um integrante da sua família e não daqueles que já foram roubados, que já foram furtados, que já foram assaltados. Quero dizer que, além de outras propostas e lei, como a lei em defesa da qualidade da água que nós tomamos, a água não tinha uma portaria que determinasse o máximo de impureza que ela poderia ter para que o nosso organismo pudesse suportar, além de outras leis importantes também da minha autoria como vereador quando eu estava na Câmara Municipal. Quero dizer que, como o colega aqui falou, começou falando sobre o que está aí de governo de São Paulo. Quero dizer o seguinte, que, quero dizer o seguinte, esse que está aí de governo de São Paulo, de governador, junto com os promotores públicos e os juízes estaduais e federais, ministro e outros mais. Eu quero dizer que são um pessoal, com exceção o Sérgio Moro, que se tivesse pelo menos uns três ou quatro dele, eu não tinha dúvida que a possibilidade de todos os outros demais juízes, promotores, ministro, seriam presos e processados. Presos, processados, por quê? Por omissão e por posse indevido. Posse indevido do quê? Dois salários. Não, independentemente do tamanho, eles não são dignos de receber um centavo dos cofres públicos pela omissão que tratam aí. Vou lá de dizer mais, ele, junto com o que está de governador de São Paulo, é a turma mais obediente, mais obediente àquele pedido que os policiais sempre falam para a gente. Que pedido é esse? Na hora que estiver sendo assaltado, roubado, por favor, não reaja e até colabore. E é exatamente o que o governador de São Paulo faz, é exatamente o que os ministros e juízes e promotores de São Paulo e de todo o Brasil faz. Eles não reagem, eles não reagem, são realmente, olha, eu jamais tinha visto uma categoria tão obediente à ordem, à ordem, regras e lei como esses caras são. É incrível, em São Paulo, esses dados que saiu que em Fortaleza tem mais assassinato do que aqui, é mentira, os dados e aqui em São Paulo nada é verdade. Até a imprensa, a imprensa em São Paulo não está divulgando mais do que 10%, mas não é porque ela quer, é por pressão, por opressão. Aqui em São Paulo é o lugar no planeta que mais o que ocupa poder legislativo, executivo e judiciário obedece este mandato. Na hora que estiverem roubando, assaltando, furtando, desviando, não reajo e até colaborem. E até colaborem. Isso não sou eu que falo, é dados, é números, é números, é números. e quantos números não há argumento. Dois é dois em qualquer lugar do planeta. Assim como outros números, qualquer que seja. Então, essa é uma dica que eu estou dando para todos os paulistas e paulistana, onde eu amo muito. E os demais que se encontram em todo o meu Brasil. Brasil este, que os que ocupam os poderes legislativos, executivos e judiciários são tremendamente obedientes a essa norma e a essa regra. Na hora que estiverem roubando, matando, furtando, assaltando ou desviando, não reaja, porque a nossa colaboração está garantida. Isto, minha gente, isto é uma mensagem, não é de qualquer um. Para falar isto, poucas pessoas no planeta têm essa capacidade. Precisa ter estudo, precisa ter bom senso, precisa ter Deus no coração, precisa ter sabedoria e precisa ter convivência, como eu e cada um dos que já falaram aqui e seus familiares que vão falar após de mim, todo o pessoal da TV Assembleia, Assembleia Legislativa, que Deus continue amando, abençoando todos e que, como a colega falou este ano, tem eleição. Eu não espero muito, eu não espero muito, porque as frutas, as frutas são conforme as árvores e as árvores desse país é o eleitor. como eleitor, vota em pessoas tanto quanto os que estão aí, não se pode esperar muitas frutas saudáveis, porque as plantas são doentias. Que Deus continue iluminando e abençoando a tudo e a todos. Mas, nós, eu como pastor, nós temos três missões, amar, orar e perdoar. Vamos continuar junto, amando, perdoando e orando para que eles deixem de obedecer esse pedido que fazem que na hora que estiver sendo roubado, assaltado, furtado ou desviando algo, não reaja. E até colabore. Que Deus abençoe a tudo e a todos. Muito obrigado. Próximo participante, José Leonilson Queiroz. Muito boa tarde a todos os companheiros, companheiras. Mais uma vez, eu vou fazer uso dessa tribuna para dar minha opinião a respeito do cenário nacional que aí está. principalmente para deixar minha indignação em relação da forma do que estão fazendo com a imagem do Lula. Eu fico imaginando se o Lula, se no sítio caísse lá um avião recheado de cocaína, se o avião fosse do Lula, como a mídia iria tratar se o Lula desse uma pancada na Dona Marisa, como é que a mídia iria tratar? Porque são dois pesos, duas medidas. Aquilo que os outros fazem não tem menor valor ou repercussão, mas o que o Lula for no banheiro, a mídia está lá para conferir a cor, o jeito. É uma vergonha nacional. Eu fico imaginando se fosse parente do Lula que estivesse roubando a merenda das crianças do Estado de São Paulo. Como a mídia iria tratar? É vergonhoso. O mais vergonhoso é essa mídia fazer o cidadão se sentir um idiota na frente da televisão. ou seja, eu, todo final de semana, eu frequento um sítio lá no Macilac, não é meu. Mas eu acho, seguindo a lógica, eu acho que eu vou pedir que o sítio passe por meu nome. Não é? Porque, pela frequência, estão dando o título de posse ao Lula. Então, meu amigo, me sinto muito, mas eu vou cobrar a posse do sítio. Porque até isso é uma vergonha. O país parece que nada mais acontece senão essas coisas. E, enquanto isso, o Cunha está continuando dar as suas manobras políticas para se livrar dos processos e a justiça continua aí. Cega, lenta e surda. uma justiça tensa, uma justiça que pende para um lado. E, infelizmente, não é ao lado do povo. Porque se o Lula cometer alguma coisa hoje, vieram descobrir? É hoje? Nossa, que justiça lenta. Mais lenta ainda é a questão da qualidade dos nossos eleitores. Nossos eleitores ainda precisam melhorar muito a qualidade. Nós tivemos há pouco a eleição dos conselhos participativos. Poucas pessoas, eu digo poucas pessoas participaram desse conselho participativo. Porque o cidadão ainda não tem a noção, não tem a visão de que ele deve fazer essa participação política. E, cada vez mais, nós vemos pessoas se apropriando de espaços públicos que não deveria, mas, pela omissão de muitos, pelo deixa para lá, estou nem aí, não é comigo, não tenho tempo para perder. Por isso que tem hoje parente de governador levando a merenda, a merenda dos meus filhos, dos seus filhos, dos nossos filhos. Então, nós temos que estar atento a isso. a gente tem que fazer uma leitura de um Brasil que há 500 anos é explorado, aqui é quintal dos americanos, aqui é, enfim, nós temos que ter uma visão diferente, se quisermos um futuro melhor, porque o que está aí não tem muita perspectiva. Eu tenho uma filha de 8 anos que ela já queria encerrar sua carreira escolar, já falou, não, não queria ir, mais para a escola. Por quê? Ah, porque nada presta na escola. Eu vou todo dia para a escola e a professora de inglês foi 5 vezes no ano e eu ainda tenho que ir para a recuperação, pai. Olha, é complicado você ouvir isso de um filho. Quer dizer, eu vou fazer o que naquela escola? Se a professora nem lá aparece. E isso é só uma amostra grátis do que está acontecendo hoje nas escolas. As escolas do Estado de São Paulo, onde deveria ser o melhor ensino do Brasil. São Paulo tem essas condições, mas infelizmente até a merenda escolar estão roubando. e aí o povo aproveita para tentar cada vez mais incriminar Lula. Eu acho que o Lula não é santo, ninguém está nesse país e é difícil mesmo que você vai ver que tem um presidente aí, esqueci o nome dele, que não tem nada. Não tem bens, não tem nada, mas o Brasil é outra realidade. agora, quanto Neymar deixou de pagar impostos? A sonegação do Neymar. Quantos apartamentos de alto padrão daria para comprar? E são pessoas que estão pedindo impeachment da Dilma porque é corrupto. A corrupção, corrupção é só para político e o cidadão? O cidadão não se corrompe? Então, nós estamos vendo isso, ao avesso o que deveria ser de melhor para a população. Então, nós vamos, convido a você mais uma vez a fazer aquela reflexão do analfabeto político, que o pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos, não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do remédio, do aluguel, depende das decisões políticas a serem tomadas. O imbecil é tão burro que estufa o peito dizendo que odeia política, mas não sabe que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos, que é o político corrupto, lacaico, das empresas nacionais e multinacionais. Infelizmente, esse texto está super atual. Olhamos para esse texto como se o autor tivesse escrito hoje. Então, peço a você, cidadão, esteja atento, não vamos nos deixar ser manipulados por uma mídia corrompida, por uma notícia que é vendida, dependendo dos interesses econômicos, certas notícias não vão ao ar. Imagine se vão perder tempo para falar do governador, imagine, agora quero ver se a Veja tem peito para ir lá falar do governador, não tem, não tem, o rabinho preso lá com os anúncios da Veja, são bilhões que o governo gasta com a revista, você acha que eles vão perder tempo? não, serve de panfleto eleitoral para descer porrete no PT, na Dilma e no Lula. Então, é lamentável essa imprensa. E parabéns ao deputado Elio Tato que deu à população esse espaço aqui para vir fazer o uso da palavra e para ocupar um pouco o espaço na mídia, porque eu acredito que toda imprensa deveria ter um espaço desse. Muito obrigado e até a próxima. Próxima participante, Evany de Almeida. Senhoras e senhores, bom dia. Senhorita Bruna, jornalista responsável, seu companheiro de trabalho, autoridades civis, militares e eclesiásticas, digníssimos representantes. O que é que eu vim fazer tomando o tempo dos senhores aqui no dia de hoje? O projeto Malaguenho e em meu próprio nome. O projeto Malaguenho que trata da integração social com respeito à cidadania, buscando reajustar o bem sem precisar estender o mal. venho defender o veterinário da cidade de São Carlos que está aí na mídia, sendo assediado moralmente pelo conselho de veterinários para que não mais preste a sua profissão, aos sábados, a sua missão de cuidar dos animais na sua clínica veterinária para a população de baixa renda que não pode pagar. Certamente esse conselho de veterinários não o ajudou durante a fase de graduação quando ele queria se tornar veterinário e tampouco certamente paga as despesas do seu consultório, da sua clínica, mas querer impedir que ele exerça a sua missão no sábado na sua clínica de cuidar dos animais para a população que não pode pagar. Que vergonha! Eu moro em São Paulo há mais de 40 anos, numa cidade onde se os senhores acessarem a revista à parte da Câmara Municipal de São Paulo dessa cidade, na sua edição de maio do ano passado, 2015, tem aqui Patinhas no Busão. Os senhores vereadores desta cidade reconheceram que a população de baixa renda também pode no transporte público devidamente condicionado transportar os seus animaizinhos no momento para atender a sua saúde, seja nas dois hospitais veterinários públicos que existem nesta cidade ou em outros departamentos. Graças a Deus! Obrigada, senhores vereadores de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo, 18º Batalhão, tem lá, lançou uma campanha maravilhosa. Jornal Lapa News, sua edição de 15 a 21 de janeiro deste ano. Morador de rua doou ração para a campanha do Cabo Pitoco, o cachorrinho que o 18º Batalhão tornou público o seu trabalho arrecadando ração para a população e situação de ruas cachorrinhos. Certamente São Francisco de Assis aprova essa iniciativa. E falo como, não só por ser católica, como dizia minha bisavó que era judia e se transformou católica, estou em paz com Deus, Deus é um só. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Pega a Bíblia, vê quantas vezes ele estava na sinagoga, foi apresentado, né, no templo. Estamos em paz com Deus, mas sou católica. Minha avó era da Ordem Terceira de São Francisco. São Francisco tinha amor aos animais e ao meio ambiente. Por isso eu ocupo o vosso espaço e a vossa atenção. Vamos somar esforços com o senhor veterinário na cidade de São Carlos e se precisar eu vou lá e some esforços. Vamos chamar todos os estudantes para nos ajudar e todos os jovens de boa educação e fino trato de todas as idades que queiram ajudar o senhor veterinário a cumprir a sua missão nos sábados na sua clínica de poder cuidar dos animais para a população de baixa renda. Não sou candidata a nada, nem aconselo o tutelar. Se fosse, teria coragem de falar. Não sou mulher de mandar recado. Lá no Rio de Janeiro quando eu fiz um tratamento grave de saúde na década de 80 eu vi uma frase certa vez que me chamou a atenção. Conversa de malandro não faz curva. Então, por favor, o jogador Luiz Pereira que foi capitão da seleção brasileira sem utilizar o sistema de cota quando havia um Brasil para todos ele costumava dizer o jogo limpo assusta o adversário. E é por isso que nós estamos aqui hoje em nome da dignidade do senhor veterinário mais uma pessoa que o conselho de veterinária mandar em São Carlos nós vamos considerar assédio moral e vamos convocar uma defesa para o senhor veterinário. E deixando aqui uma mensagem de Walt Disney um espanhol de Málaga como meu bisavô mas que poucas pessoas dizem que Walt Disney era de Málaga do sul da Espanha Walt Disney costumava dizer não deixe nunca que o medo tome o lugar dos teus sonhos é por isso que eu não desisto do Brasil e daqueles que abaixo de Deus amam o Brasil acima de tudo fiquem em paz muito obrigado que Deus os abençoe próximo participante Ney Oliveira boa tarde a todos boa tarde a mesa aos colegas aqui presentes e quero dizer que aqui na assembleia legislativa todos podem vir participar que todos serão sempre muito bem tratados porque aqui eu sou muito bem tratado a casa a respeito e trata qualquer cidadão aqui como se fosse um rei inclusive o pessoal aqui da mesa a gentileza que eles tratam a gente é excepcional eu queria falar sobre o estatuto da pessoa deficiente a partir desse ano eu vou ter que mencionar mais sobre esses assuntos porque por exemplo como eu sou uma pessoa deficiente já desde pequeno e depois fui vítima de acidente de uma pessoa alcoólatra que estava dirigindo um ônibus e passou em cima do meu carro então tenho deficiência no corpo inteiro inclusive para enxergar tem dificuldade que eu tenho vista dupla o ouvido meu não funciona tem um pouco tato no corpo uso na perna esquerda pode ver que é ferro puro e tem um lado meio paralisado até a cintura então eu uso o transporte público por quê? porque eu eu tinha carta antes do acidente e chegava direito depois eu fiz exame médico e disseram que eu poderia continuar dirigindo falar não você tem esse problema de vista dupla enxergador mas você focaliza e dá para dirigir daí eu falei assim mas eu sei que eu vou conseguir dirigir mas se eu provocar um acidente ninguém vai saber que a minha vista é dupla e que eu provoquei um acidente então por responsabilidade pessoal parei de dirigir porque a legislação me daria condições de continuar dirigindo mas eu sei moralmente e eticamente que não é justo eu dirigir que se eu sou vítima de acidente eu poderia fazer uma pessoa vítima de acidente então eu uso metrô uso ônibus uso trem a primeira porta do trem ou a primeira porta do metrô não devia ser só preferencial devia ser prioritariamente preferencial prioritariamente preferencial deveria se falar dos bancos preferenciais como fala todo momento e que a primeira e a segunda porta preferencialmente ou talvez prioritariamente preferencial porque quando eu vou pegar esses tipos de condução tem gente que fala no meu lado assim vamos na primeira e na segunda que é mais vazio povo mal educado aproveita que a primeira porta e a segunda que deveria ser só para as pessoas que realmente tem necessidade eles vão lá para ficar atrapalhando eu vejo cadeirante tentando entrar eles entram na frente o cadeirante entra encosta a cadeira na perna deles eles ficam com cara fechada eles pensam que aquela vá aquele espaço maior na frente é para a comodidade deles para eles sentarem se espalharem no chão eles não entendem que o cadeirante tem pouca chance de sair em São Paulo porque embora seja uma das cidades que está mais bem adaptada no Brasil ainda tem muita coisa a ser feita então o cadeirante vai para o médico pega o metrô pega o trem e aquele espaço que é para eles tem as moçoilas maravilhosas e os rapazinhos muito lindos educados ocupando o espaço como eu digo a vocês eu tenho a perna inteira metal é mais de 15 quilos que eu carrego desse lado aqui que tem sempre problema no banco já tem processado o banco porque a ignorância eles acham que eu estou com arma eu mostro a perna que é aço e eles desde 98 o processo não acaba eu estou processando a caixa econômica mas por que não acaba porque foi um pequeno lutando contra o grande os prédios da caixa econômica federal tem prestado para o tribunal regional federal na avenida paulista os juízes usam o prédio da caixa como que eles vão julgar o caso de um pequeno que foi massacrado preso dentro do da porta do trem do trem não do banco como que eles vão julgar a favor desse pequeno aposentado fica do lado do grande que a caixa dá empréstimo sem juros para eles a perder de vida com a inflação o empréstimo sai menor do que o dinheiro que eles pegaram lá tem um juiz nesse país que não é corrupto todo mundo está vendo aí na noticiária então infelizmente tem muitos aí que são a porta prioritária eu quero ouvir falar assim a primeira e a porta do trem do metrô é prioritariamente a que necessita vai beneficiar os idosos os deficientes e os cegos e se possível que o trem que vamos dizer que quando eu pego o trem e reclamo eles falam assim ah mas a vala o espaço que há entre o trem e a plataforma é grande porque aquele espaço quase sempre foi feito para trem de carga então quer dizer o trem de carga tem prioridade e as pessoas não eu quando pego o trem para Osasco por exemplo eu consigo entrar aqui em São Paulo e descer lá quando eu chego lá a vala é grande eu não consigo voltar eu tenho que pegar ônibus fico seis horas procurando pegar um ônibus para chegar em casa porque eu consigo ir de trem mas não consigo voltar de trem e os funcionários lá não colocam uma plataforma para mim para eu entrar e eu também não vou poder cair ali que eu já estou com o cabelo branco eu prefiro ficar seis horas no ônibus do que morrer no meio daquela vala porque se eu morrer no meio daquela vala eu vou ser mais um um cara que está obstruindo a via como quem te escuta o trem parou o metrô parou que tem um usuário na pista eu não quero ser usuário da pista certo eu gostaria que resolvessem esses problemas para a gente conseguir viver que andar de trem de ônibus para deficiente não é não é lazer puro não gente ele tem que ir ao médico e gostaria realmente também passear nós temos direito à vida não é porque nós temos problemas que vão vão cercear da nossa cercear a nossa vida né ou o nazista estava certo lá o Hitler que pegou colocou tudo na câmera de gás colocou judeu deficiente não sei o que só bota fogo neles queima tudo que não presta para nada é isso que a gente vai voltar e o povão não pode deixar uma pessoa que tem dificuldade de entrar na frente nem na porta que deveria ser prioritária porque essa ignorância de deixar mulher com um neném quase que nascendo em pé e gente com saúde sentado porque a gente tem que colocar avisar ó santa ignorância aqui é prioritário e você tem que obedecer porque as pessoas não podem obedecer de uma forma razoável como antigamente quando se tinha educação falta educação nesse país gentileza gera gentileza obrigado até a próxima o programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras a partir do meio-dia para participar os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação auditório Franco Montoro na Assembleia Legislativa de São Paulo avenida Pedro Álvares Cabral 201 Ibirapuera obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa